Música Pouco mais que duas semanas após onda de assaltos na estação Utinga da CPTM em Santo André, passageiros da linha 10 turquesa não notaram mudanças na segurança do espaço. Segundo eles, o trajeto até Rio Grande da Serra ainda concentra poucos agentes, principalmente na estação problemática. A linha transporta cerca de 300 mil usuários por dia. Para esta diarista de Ribeirão Pires, que utiliza o transporte diariamente, o medo dentro do vagão e na estação ainda continua. Precisa, precisa sim, muito, muito mesmo, entende? Bastante segurança, porque o trem está terrível, principalmente para nós que somos mulher, né? É, minha filha, porque o que tem de homem sem vergonha dentro do trem, não é todos não, tá? Mas tem bastante. Este morador de Mauá desembarca todos os dias em Utinga, onde trabalha na área de limpeza de uma universidade. Ele chamou a atenção para a muro construída ao lado do acesso pela Avenida da Paz. O pessoal que é colega de serviço, as mulheradas, o cara tacava aqui de faca e tudo, né? Muitos foram, o cara, um dia o cara só não levou, só não cuidou da mulher porque o cara chegou e o cara teve medo, né? Eu não tenho visto, assim, policiais, passa aqui e não tenho visto. Dentro da estação, sim, tem bastante vigilantes aí, tem, eu acho, um pessoal terceirizado que fica aí, aí tem bastante. A segurança aí dentro tem bastante segurança aí. Olha, praticamente, a gente, em qualquer lugar que a gente está hoje, a gente não se sente seguro, entendeu? Questionada sobre as reclamações, a CPTM afirmou que dados sobre ações de segurança efetivos em cada estação são estratégicos. Por isso, não foram informados. Questionada sobre as reclamações, a CPTM afirmou que dados sobre ações de segurança efetivos em cada estação são estratégicos.